Vai juntar no dia, na verdade, pra você aproveitar. Final de semana com ofertas imbatíveis. É no Supermercado Dia de Vinhedo. Ofertas válidas de 20 a 23 de janeiro. Arroz, prato fino, 5 quilos, tipo 1, 20 e 90 cada. Feijão carioca, tipo 1, 1 quilo, a partir de 5 e 29 cada. Açúcar união refinado, 1 quilo, 3 e 99 cada. Café caboclo, 500 gramas, 12 e 49 cada. Leite condensado, piracanjuba, 3 e 99 cada. Supermercado Dia. No Açúcar Dia, você cliente encontra todos os dias carnes frescas e cortes especiais. Contra filé friboi, 41 e 90 quilos. Cerveja Império, porumalti, 350 ml, 2 e 49 cada. Macarrão Dona Benta, espaguete ou parafuso, 2 e 36 cada. Lava-roupas em pó brilhante, 1 quilo e 600 gramas, 3 e 90 cada. Todas as ofertas são válidas para clientes cadastrados no Clube Dia. Supermercado Dia. Avenida Benedito Estorani, número 526, Centro Vinhedo. Tá parado, tá pertinho, tá no dia.